Olá, linda! Olha para mim, ai que bonita! Diz olá! Olá! Quantos anos tens, Maria? Três. Três. Vais para a escola? Vou, vou comer. Vai comer, vais fazer praia? Eu também vou com a Sofia. Sim, também vais com a Sofia. Os três. Os três. Olá! Oh, tia, que linguagem é essa? Ih, vai-se por tão longe, Maria. Vou lá-se com os caras, quando a gente for demais, está bem? Está bem, ela já vem, hein? Ih! Vamos! Vamos! Quem é? Vamos fazer assim! Pronto! Vamos fazer chupar esta. Vamos fazer chupar esta. Vamos fazer chupar esta. Não sei! Quem é que você quer chupar esta? Vamos fazer chupar esta. Que bem! Vamos fazer chupar esta. Que interessante no meu lado. Pois é? Sim. Olha aqui. Boa! Olha aqui! Olha aqui! E não chutes! Não chuta! Não chuta! Não chuta! E tu também! Só quando o Mãe não avisa. Já podem! Um, dois, três! Não foi gol! Também não foi gol! Ai, outra vez! Tenho que fazer outra vez! Pega-me! Oh, meu! Pega! Eu vou lá buscar, meu! Cuidado que podes cair das caixas abaixo! Pois é, Maria! Mãe, sai daí! Senão ainda leves com a bola! Caiu! Vai lá chegar, Tiago! Foi sem querer que pegou! O ano começou! Oh, tem uma ideia! Vem! A bola fica aqui, nas coisazinhas! Sai! Sai! A bola fica aqui, nas coisazinhas! Não! É! É muito fácil! É aqui! E olha! E tu? Ah! Tu ficas neste quadradinho! Neste! Oh! Neste! Neste quadradinho! Maria! Tu ficas... Neste quadradinho! Agora, neste! Agora, com um pequeno pé! Agora, com uma comida e um chute! Isto! Muito bem! Não, não! Não! Estou aqui! Não! Mas você não fazia! Não! Neste!